3 a 0 no terceiro inning, 3 pontos, agora o problema do gigante G7 é segurar o ataque Cooper Pantier, por enquanto, vem segurando bem Aitaço da Karolqueta Karol, Karol está fazendo o terceiro ano de medicina, terceiro ano, quarto ano, negócio impressionante essa garota aqui O ano passado se contundiu seriamente, cirurgia no joelho, é hit Oba, é ela, é ela, é ela, Karol, o Ronaldo